Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Corban e estamos de volta com Watch Dogs 2. Galera, esse foi o local que a gente desarmou a bomba, né? Eu fui conversar com essa... Eu tinha começado esse aqui na live agora. Eu fui conversar com essa moça e travou. Eu espero que não trave agora. Quem de... Enfim... Se afaste, por favor. Deu problema, hein? Deu problema, mas da outra vez travou. Deu aquele bugzinho. Ali, pelo jeito, é um local que trava. Bom, ela pediu pra me afastar. Eu não sei o que rolou. Não sei o que seria essa parte do diálogo. Tem vestiária aqui agora. Pô, isso aqui, pelo jeito, virou o nosso QG, né? Viu o nosso QG. Deixa eu abrir aqui no celular. Vamos já procurar uma missão principal. Que não é essa. Vamos ver se tem mais alguma aqui pra gente fazer. Tem essa aqui. Operação principal vigiados. Encontre o DedSec no Talasabar. Às vezes você precisa dar um tempo e o DedSec precisa relaxar um pouco. Tá, rastrear. E já está no mapa. Vamos sair desse local. Por onde, né? Isso aqui é um labirinto, cara. Por onde eu saio desse... Este local. Ah, ali. Bom, então o Nintendo é pra 3DS. Pokémon X. Tá bom. Eu vou dar uma olhada. Eu vou dar uma olhada se... Consegue adquirir. Eu tô querendo, cara, jogar... Resident Evil. Desde o primeiro. Na verdade, desde o zero. Hoje eu dei uma olhada na gameplay do... Cara, eu esqueço o nome do canal dele, mas é o Max. Max, que tem aí, acho que 3 milhões de inscritos, mais ou menos. Enfim, tava dando uma olhada no canal dele nesse vídeo, né? Nessa gameplay. Primeiro episódio de Resident Evil Zero. E achei bem interessante. Só que ele trouxe em inglês. Porque o jogo não é... Oh, caramba. O jogo não é oficialmente traduzido pra português. É um game muito antigo. Enfim. Mas tá remasterizado, tá? Ou um remake. Remaster. Eu não sei bem diferenciar ali, não. Mas eu acho que é um remaster. Mas enfim. E eu vi que a galera da Tribble Game novamente traduziu, né? Fizeram isso já com o que eu trouxe recentemente. Que é o The Wolf Among Us. E também com o Alan Wake, né? Que eu trouxe há mais tempo. Cara, isso me lembra muito GTA, cara. Essa... Padricípio, sei lá. Esse bagulho aqui. Me lembra bastante. Bom, estamos chegando ali ao local da nova missão. Ah, esse negócio é horrível pra fazer curva. Soltei a aceleração completa. Aqui então eu já vou ter que soltar logo de início. Tem uns carrinhos aqui que são bem ruinsinhos pra dirigir, cara. Muito ruinsinho. Mas enfim, né? Cavalo dado não se olha os dentes, não é o que dizem? Cavalo roubado acho que também não. Pô, mas essa motoca ali. Acho que vai dar bom, hein? Pra gente dar uma fuga depois. Ha, ha, ha. Oi, moça. Obrigado. 740, hein? Ah, sim. No último vídeo a gente tinha chegado a entrar aqui e encerrou, né? Só que o jogo não encerrou no mesmo local que a gente tinha parado. Deixa eu ver. Eu tenho que fazer o quê? Pra iniciar a missão aqui fora? É, né? Tem que apertar o Y ali. Melhores jogos no quesito história são Resident Evil 4 e o 8. Bom, eu vou tentar ter a minha própria impressão. Sem ter... A língua é a língua élfica. Chega aí, Setara. Coloca isso aí na tela, Josh. É da Miranda. Vocês estão sendo seguidos. Um amigo meu está se arriscando pra dizer isso. Atenção, vocês viraram alvos. Alvos? Somos nós. Porra, agora? Ei, olha isso aqui. Tem alguém espionando a gente ali de fora. Ô, ô, ô. Filho da puta. Vamos foder com ele. Calma aí, cara. Sai de fininho. Eu vou sair pela frente pra ver se descubro quem é que tá seguindo a gente. É, já vou ter que me armar, então. Eu não sei se... Viu? Ó, a toca tá ali. Dentista. Dublador. É, acabei de ver. Por isso que eu liguei. A sua conta não tá mais suspensa e todas essas publicações sumiram. Então, acho que a sua barra tá limpa. Quer dizer, eu sabia que não era você publicando toda aquela merda do DedSec. Como se você sequer soubesse quem eles são. Mas umas pessoas ficaram putas com suas... Desculpa. Com quem hackeou as suas publicações. E acho que reclamaram. Eu tentei dizer pra todo mundo que não era você, mas sabe como é. Enfim. Bom te ter de volta. Essa moça sabe de alguma coisa, hein. Tá fugindo, filha. Vontade de colocar alguém na cola dela. Rapaz, eu nunca vi a moça fugir tanto. Aqui, eu passei por essa aqui, ó. Tá suave, né? Não fugiu. A outra só me aproxima e ela saiu fora. Tá com umas... Tô fingindo que tá batendo foto aqui. Tem muita gente suspeita. Bom, tem uma área de busca aqui. Eu não sei se ainda é da mesma missão. Deixa eu dar uma olhada nessa câmera. Não sei não, hein. Será que a gente vai conseguir descobrir? Ali sou eu. Hackear? Pera. Dá uma olhada. Tem alguma coisa ali pra gente ver. Não sei porque que essa área aqui tá em azul. Se tem a ver com a missão ou se é outra. Mas eu quero ver o que que tem. Algumas coisas pra gente poder hackear. Uma lá embaixo. Talvez a gente tenha acesso pelo mar. Tem uma pessoa enderada ali na frente. Eu não sei qual que é a minha prioridade. Fazer a missão ou roubar pessoas enderadas, cara. 624. Tá bom. Legal. Ela percebeu. Lembrei do Wolf Among Us. Falou em suspeita. É, rapaz. Já virou detetive aqui de novo. Aqui, ó. O pessoal aqui embaixo, velho. Muito suspeito isso. Dá pra eu subir por aqui? Estão dentro do esgoto, cara. Como que eu vou ter acesso a eles? É possível por aqui, será? Por aqui o jogo não vai deixar, né? Que a gente não pode... Pode? É, é uma pena que a gente não vai... Cara, muito estranho isso, velho. Muito estranho. Ali é o quê? Explosão, né? Muito estranho. Esse povo no esgoto. Que é possível hackear. Eu não sei se a gente pode... Talvez por aqui a gente tenha alguma... Com acesso? Porta? Talvez não. Caramba. Aquele povo tá fazendo esgoto, mano. Eu sou irmão ontem quebrada pra fui a comprar. O que que eles estão falando? Não, não parece ser o nosso assunto. Acabei de atropelar um gato. Fiquei apavorado e fui embora. Voltei cinco minutos e ele tava vivo. Passei por cima. Justo, né? Formado em ciência da computação. Membro da gangue atribuído. Deixa eu sair de perto aqui, porque aqui vai ficar uma situação meio complicada, mano. Como é que eu pulo essa cerca, pô? Não era com RT? Deixa eu ver. Nossa! A polícia tava passando bem na hora que a gangue veio, velho. FBI em conflito com pescas. Caraca! Beleza. Viúvo. Não mais. Tá bom. Deixa eu ver aqui. Ih, rapá. Olha o estilão do cara. John Wick. Deixa eu passar aqui, seu bando de... Deixa eu passar. Tá, dá um socão nesses caras. Sai! Caramba. Não deixa eu passar. Procurando... Como é que eu faço pra ir ao esgoto? Sinto muito. Sai, povo! Ai, caramba, desculpa mesmo. Como é que eu vou pra lá, velho? Ah! Parece promissor. O que que isso faz? Aquei para provocar... Não é o que eu quero. Mano, eu tô achando que ali não é muito... Não tem muito o que fazer, não, cara. Eu vou seguir pra missão. Segura sua onda! Eu vou seguir pra missão pra lá. Eu achei que ali pudesse ter alguma coisa pra gente poder interagir, alguma coisa assim, mas não. Aparentemente, a gente vai vasculhar nessa região ali, ó. Já tem um local marcado em vermelho com alguns agentes ali, não sei se é da... Sei lá. Vamos lá dar uma olhada. Setbala, por favor. Não, não fui eu, não. Eu contratei pessoas pra fazer o trabalho sujo. Qual é? Você não pode ficar aqui. Que isso, cara? Como eu não posso ficar aqui, mano? Parece que o açougueiro vai fazer uma visita. Olha o que fizeram com o carro da polícia, velho. Isso aqui, eu acho que era daquela perseguição, né? Quero só ver. Quero só ver esse povo entrando em conflito com o FBI. Beleza. Pessoa tirou o tempo. O cara tá chamando reforço ali, ó. Você pode repetir? Alô. Ih, rapá. Tava chamando, parece que ele... Cafedeu-se. Que isso? Eles deram conta do FBI? Não era bem isso que eu queria, hein? Você é do FBI? Você me parece ser da gangue. Oba. O que é isso aqui, hein? De cima. O que é que eu fiz com ele, velho? Caraca, derrubaram a mulher de novo. Não tem de nada, senão eu atiro. Certo. Dois agentes saíram. E o cara tá apontando arma pra cá, hein? Qual foi a dos tiros ali? Mataram a mulher? Eles mataram a mulher? Mataram a mulher, velho! Ah, meu irmão, vou vingar a mulher. Por mais que eu que tenha causado isso pra ela, FBI pra pegar o Marcos é outro nível. Pois é, sei lá. Ali eu achei que... Não, mas mataram a mulher, cara. Sei não, acho que é o mesmo nível. Eu posso mandar os bandidos atrás deles, né? Sons of Ragnarok. Esses caras são do FBI, velho. Pô, não vem um só, não. Não vem um só, não. Você tá maluco? Você tá maluco, mano? Vamos lá. Suspeito foi atingido. 911, diga qual é o tipo de emergência? Reforços foram chamados. Vamos pegar esse cara. Não me acerta aqui não, eu sou... Em tese, eu sou inocente. Chegou reforços. O reforço. Ah, o reforço é contra esse agente também. Mãos pra cima, FBI. Pode parar aí mesmo. Achei que era comigo, agora até assustei. Chegou mais gente, hein? Chegou mais gente, hein? Acabou. Cara, eles são muito mole. Eles são muito mole. Eu vou ter que... Eu vou ter que fazer alguma coisa. Encontre quem está espionando. Como que eu posso fazer isso? Quero que eu vou ter que entrar lá pra isso? Ou basta que eu... Tem uma van. É, são eles sim. Vai atrás deles, cara. Consegue o que der. Tá bom. Tem um que... Nossa, quem são esses caras? Eles tem coisa a pagar. Ah, é só ficar aqui e já dá certo. Várias fotos e o mapa da movimentação do Josh. E outras coisas. Que porra é essa? Tá dando certo. Matar a tia de alguém, sacanagem. Eu vou FDI. Você hackeou o FDI. Saca só, entrei no canal de comunicações desde... Alguém está tentando acessar nossa fonte de dados. Mande todos os agentes aqui convergir... Parece esses gangsters, cara. Escapando? Mas eu não obtive os dados. Ah, eles estão suspeitando de mim. Eles estão me buscando, cara. Eles estão percebendo que os dados estão sendo... Aí, ele viu. O que está rolando? Algum dia um anti-hacker fodão identificou o que estamos fazendo. Espera aí. Pô, caramba. Qual é a emergência? Ai, cacete. Cadê a cobertura? Ah, não. Não, não, não. Até que enfim. Você não vai durar muito. Me ferrei. É, verdade. Você tem razão. Você tem razão. Você tem razão. Você tem razão. Missão fracassada. Caraca. Esse negócio de arminha de choque contra a FBI... Me parece não ser uma boa ideia. Acho que, pelo menos contra o FBI, quando eles estiverem, sei lá, em 8, 20, para o reforço, que ainda ia chegar, melhor pegar uma arma um pouco mais efetiva. Não, não, não me atropela, não. Qual foi? Eu não te dou um tiro porque eu estou em missão. Tá, eu vou dar a volta por lá, então. A gente vai encontrar a van de novo. A missão inicia. Eles vão me buscar quando eu estiver mais ou menos em 20%, eu acho. 20% de... Olha, grana, 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 isso. Grana, grana, grana. Missão é importante, mas grana também. Ô, caramba. Valeu. 7,55. Tem uma van. É, são eles, sim. Vai atrás deles, cara. Consegue o que der. Nossa, quem são esses caras? Eles têm coisa pra caralho sobre a gente. Várias fotos e o mapa da movimentação do Josh e outras coisas. Que porra é essa? Merda, merda! O quê? É o FDI. Você hackeou o FDI. Saca só, entrei no canal de comunicações deles. Alguém está tentando acessar a nossa fonte de dados. Mande todos os agentes aqui, convergir no suspeito. Continua atrás dele. Não, 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 não. É porque é braço a cara. Merda, perte ele. O quê? Não, 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 não. Ah, bosta. Não, caramba. Quem está chamando emergência? É difícil, cara. Arma com silenciador faz falta. Na real, eu precisava de uma pistola. Eu gosto mais da pistola do que dessa SMG. A pistola, geralmente, com um tiro já tem a efetividade que eu preciso. Eu vou tentar uma abordagem diferente. Até porque as ruais não estão funcionando. Eu acho que eu vou fazer o seguinte. Vou com a arma silenciosa aqui mesmo. E vou tentar eliminá-los. Eu tenho uma câmera de segurança? Não tenho, né, cara? Tenho. Tenho, 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 tenho. É, aparece de novo, aparece de novo. Beleza. Tem uma van. É, são eles, sim. Vai atrás deles, cara. Consegue o que der. Tempo até a redefinição? Dá de sacanagem. Não, pô. Eu acessei o negócio. Acessei pela câmera, pô. Não era pra aí ter iniciado ainda. Paranaui. Eu não tenho permissão pra passar na rua, cara. Maluco. Sou nada suspeito ainda. Vamos tentar. Caralho, sobre a gente. Várias fotos e o mapa da movimentação do Josh e outras coisas. Uma doze agora. É essa. Nossa, cara. Eu vou chegar metendo tiro. O quê? É o FBI. Você hackeou o FBI. Saca só, entrei no canal de comunicações deles. Alguém tá tentando acessar a nossa fonte de dados. Mande todos os agentes aqui convergir no suspeito. Tá. O primeiro vai ser o cara que vai subir aqui. O cara que vai subir aqui, eu posso pegá-lo na arma de choque. Me viram? Sinal bloqueado, caramba. O que tá rolando? Algum dia um anti-hacker fodão identificou o que estamos fazendo. Espera aí. Pô, caramba. Tô coberto. Granada. Até que enfim. Granada, não. Ah, mano. Eu tô muito cercado. Merda. Vou achar cobertura. Comigo. Tô fora do alcance. Ah, não dá. A doze de longe é uma porcaria. Doze faz estrago. Não, mas só de perto. Aí você vê meia distância, ela já é uma bela de uma porcaria. Tem uma maneira de trocar de arma rápido? Isso. Não, mas não era isso. Tá, deixa eu esconder essa arma por enquanto, né? Porque senão já vou chegar lá alarmando muita coisa. Mano, eu queria deitá-los todos antes de iniciar a missão, velho. E se eu fizer uma bagunça? Por exemplo. Eu faço isso aqui. Primeiro roubo o dinheirinho dele, obviamente. E agora... Não, caramba. Não era isso que eu queria, não. Não era isso que eu queria, não. Eu queria fazer alguma coisinha tipo isso. Pessoal, o mercenário está a caminho. Dependo. O mercenário precisa de espaço. Eu aproveito a bagunça que vai ser causada e entro em combate também. Só que eu tenho que eliminar a pessoa que vai chamar o reforço. Ei, quem é você? Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. É, eu ferrei. Eu acho que o reforço foi chamado, não foi? Tem alguém nas minhas costas? Oh, caramba. Essa pessoa... Essa pessoa não era do FBI. Eu entrei em combate com os dois agora. Eles ainda estão em briga? Não, né? Bom, se tivesse, seria da hora. Imagina, eu chego lá e eles ainda estão brigando com a gangue. Estou apertando o botão errado toda hora, mano. O cara vai chegar por ali. Vou eliminar o cara que vai chamar o reforço. Ah, atrás do carro, não. Tem só mais dois. Só mais um. Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Show de bola. Acho que eu fiz da pior maneira possível. É, são eles sim. Vai atrás deles, cara. Só que eu acho que vai chegar reforço. Muito provável que vai chegar reforço. Eu vou trocar, mano. Nossa, quem são esses caras? Eles têm coisa pra caralho sobre a gente. Se eu pegar a van... E o mapa da movimentação do Josh e outras coisas? É que porra é essa? E se eu pegar a van, mano? Na merda, merda! O quê? É o FBI. Você hackeou o FBI. Saca só, entrei no canal de comunicações deles. Alguém está tentando acessar a nossa flote de dados. Mande todos os agentes aqui convergir no suspeito. Ok. Eu imaginei que eles viessem atrás de mim. Ai, caramba. É muito difícil manobrar. Sai, 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 sai. Diga que dá pra eu sair por aqui. Mover? Ah... Compliquei. Complicou, complicou, complicou. Algum dia um anti-hacker fodão identificou o que estamos fazendo. Espera aí. Pô, caramba. Complicou. Meu Deus, cara. Eu tô muito ferrado. A gente tá recebendo coisa pra caralho aqui, cara. Temos que divulgar algumas coisas. Tô meio ocupado agora. Vai explodir o caminhão, né? Missão fracassada. O próprio FBI destruiu o carro. Fugir de van é meme. Não, então. A ideia de fugir com a van é porque a gente tava hackeando a própria van. Então eu ia hackeá-la enquanto dirigia. O problema é que eu fiquei cercado dos dois lados ali. Será que não tem uma outra maneira de eu dispersar, fazer uma falsa ocorrência? Não tem esse lance? Eu não desbloqueei essa parada? Nossa, o agente passou ali agora. Filhos da puta, vai lá e acaba com esses hackers babacas. Ah, meu Deus, ele acertou um policial. Tem uma van. É, são eles, sim. Vai atrás deles, cara. Consegue o que der. Esquadrão, temos um uso ilegal de arma de fogo. Vai checar. Se achar algum pinte pedeiro, dá um cheito. Nossa, quem são esses caras? Eles têm coisas... Cara, não era por reforço ter vindo. Várias fotos e o mapa da movimentação do Josh e outras coisas. Que porra é essa? Ah, merda, merda! O quê? É o FBI. Você hackeou o FBI. Olha o carro que dá pra gente escapar depois, mano. Eu vou tentar esse esquema de novo, mano. Eu dirigindo devagar mesmo, só tentar ficar vivo. Meu Deus, veio helicóptero dessa vez. Ô, caramba! Eu vou tentar roubar enquanto... Enquanto eu dirigia, não deu muito certo. Final bloqueado. O que tá rolando? Algum time, um anti-hacker fodão identificou o que estamos fazendo. Espera aí. Cara, as missões vão ficando bem complicadinhas, hein. Ah, vou na contramão mesmo. O que é a do túnel? É melhor? Mano, o túnel, o túnel, eu acho que me ajuda. Eu vou dirigindo devagar aqui, ó. A gente tá recebendo coisa pra caralho aqui, cara. Temos que divulgar... Eu acho que vai dar certo, hein. Tomei ocupado agora aqui, Ranch. Claro! Eu não tô atrado. Devia ter se entregado. Agora eu vou ter que sair. Já complicou demais. Mano, anda logo. 70 por... 80 por cento agora. Com licença, senhores. Vou voltar pro túnel. 88 por cento. Acho que vai dar certo. Acho que vai dar certo. Merda, perdi ele. Alguma unidade tá... Já deu. Vá tá daí agora, porra. Ok, ok, ok. Eu vou voltar pra aquele lugar que tem um... Um carrão. Dá aqueles. Com licença, senhores. Eu só quero... Eu vou devolver a van de vocês. Eu só quero pegar aquele carro. O que vocês fizeram, caramba? Calma, calma, já é quase, quase, quase. É aqui? É aqui, é aqui, é aqui, é aqui. Calma, senhores. Calma, senhores. Suspeito à vista. Nós vamos chamar. Não, 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 calma, 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 calma. Me deixa vivo. Me deixa vivo, pelo amor de Deus. Agora é fuga, velho. Agora é fuga. Nossa, velho. Esse carro é muito bom. Ai, caramba. Eu dei de frente com a viatura. Olha que é a do X ali, hein? Ah, eu acho que é aquele esquema que eu... E aí? Eu já olho e já mando salve para quem acabou de chegar. Temos uma SUV de patrulha perseguindo o suspeito. É caramba. É caramba. É caramba. Não, 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 não. Dá visão não, dá visão não, dá visão não. Os quadrados estão procurando o suspeito agora. Os quadrados, entramos no carro do suspeito. Ele não está aqui. A escupeta está indo para a Ibra... Ah, ele viu, o helicóptero viu. O helicóptero viu. O helicóptero viu. É difícil escapar nesse game, cara. Espadrão, estamos no rastro dele. Cabe. Tem que ir para um lugar mais... Ah, que sacanagem que você está metendo o tiro. Os caras... Eu bati no carro de bandido. Sacanagem, velho. Já não bastava. Beleza, mas... O Tescas entrou em confronto com a polícia agora. Então, assim... Talvez eu cause uma distração. Perdemos ele de vista. Vai, 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 vai. Esquadrão, perdemos o suspeito. Iniciando a... Não tem uma viatura nessa ponte. Não tem uma viatura nessa ponte. Não tem uma viatura nessa ponte. Tem. Joga que tem. Mais um carro de patrulha perseguindo o suspeito. Ah, escapei. Stefan Kott 8. E aí, Stefan? Caraca. Caraca, mano. Que loucura. Que loucura essa missão, mano. E esse carro é muito bom, velho. Esse carro é incrível. Caraca é melhor. Me encontra num lugar... Você sabe onde. Eu não sei onde que é o tal do café, então eu vou abrir pelo celular mesmo. Estamos tentando entrar em contato com o Rancho. Ele não atende. O telefone dele tá no mesmo lugar. Você pode ver se ele tá bem? Vou marcar o aparelho no seu mapa. Claro. Obrigado. É, marcou, mas não colocou pra seguir, né? Deixa eu ver aqui agora. Operação principal. Exibindo o mapa. Agora sim. Eu devo ter dirigido pra muito longe, né? É. 2.400 metros, né? 2,5 km. Não é lá grande coisa, não. Esse mapa eu não acho que também é tão grande assim, não. Comparado ao GTA V, talvez, eu acho que é menor. É, eu não fui de ponta a ponta mesmo. Então, não sei mais, né? Está da arte falando que são um atal de Ordinate Academy. Rodentia Academy. É um anagrama. Boa sacada. Qual é a pauta deles? Transparência total. Sem privacidade pra ninguém. Então, pra que as máscaras? Essas máscaras de rato. Qual a aparência? Estilosas. Meio simples. Porra. É o Default. Default? Um músico? Default, o ex-hacker do Dead Sac. Default, o mané psicopata que tentou me matar com gás na casa assombrada maldita dele. Opa, seu Stacks. Tá bom. O jogo fica mais fácil. Mas eu tenho ponto de pesquisa desbloqueado? Eu acho que não, cara. Porque da última vez que eu fui lá, eu tinha tipo uns 36 pontos, sei lá. Eu usei tudo. Mas eu vou dar uma olhada se eu tenho pontos de pesquisa pra poder ocupar. Eu vi que tem lugares que a gente pode fazer essas missões. Tem pontos de pesquisa. Eu não sei quantos pontos liberam em cada missão. Mano, esse carro é muito bom, velho. Ele tem uma direção boa. E... Uma aceleração excelente. Caraca, eu vou entrar na loja de bicicleta pra... Enfim. Nada suspeito, né? Nada suspeito. Entra. Vem na hora o celularzinho toca. Eu pego o carro e saio voado. Nada suspeito. Chegando ao local. É do outro lado ainda, né? O retrovisor tá todo quebrado. Quem falou mal aí da minha direção? É de virgem, não foi? Vou roubá-la. O que tá acontecendo? Ah, não. Pra iniciar a missão lá fora. Tem mais alguém com grana. Com licença. Assunto importante e urgente. Valeu. Ah, só 400 conto? Ainda a hora, hein? Tá, vamos iniciar então essa missão aqui. Muito rápido esse carro mesmo. Mesmo aos pedaços. Não, mas... Ah, é lá dentro mesmo, cara. Mesmo aos pedaços, ele funciona muito bem. Ah, eu juro que eu não vi esse cara. Não sei se vocês já tinham visto. Eu não vi. Você gosta desse lugar, né? A comida é... Mais ou menos. A comida. E algum progresso? Não sei se ela acha minha máscara atraente... Ou sinistra. Ah... A sede do FBI fica no edifício Deallons. Precisamos do resto dos dados. Por quê? Porque... Tem alguma coisa estranha rolando, cara. Coisa grande. Vários hackers que eu conheço têm notado Vans seguindo eles por aí. Olha só, não é a primeira vez que o FBI tenta coagir os hackers com merdas do tipo... Cooperem ou morram. Por quê agora? O momento é suspeito pela nossa popularidade. Confia mesmo no Ray? Pode ter feito um acordo. Ah, cara, nem pensar. Acredita em mim dessa vez. Ok. Talvez a Miranda possa ajudar. Pode ser. Ela usa um serviço de motorista. E eu vou ser esse motorista. Você gostaria de alguma coisa? Ah, eu já tô indo. Mas posso te fazer uma pergunta? Uhum. Você acha a máscara do meu amigo sexy ou sinistra? Os dois. Vai ficar pra mais um café? Ok. Então aproveitem. Maneiro que a leds ali do olho dele muda de acordo com a expressão dele e tal. Esse é o meu carro? Porque, tipo, ele tava tão velho, né? Mas acho que é. Quando a gente entra na missão e volta, ele fica restaurado. Ah, bom, vamos pra próxima missão, então. Acho que ainda dá. Tem a prazer de fazer mais uma missão ainda nesse vídeo. App do DedSec. App do DedSec. Eu concluí aquela missão principal? Não, tá aqui. Já estamos rastreando. O que eu tenho que fazer? Selecione chofer de aluguel no app Driver. Max precisa de privacidade para conversar com a Miranda. Ele decide levá-la para agradável passeio. Chofer de aluguel? App Driver? Driver. Chofer de aluguel. É isso que eu tenho que fazer? Adquira esse... Ah, eu vou ter que pegar outro veículo. Por que a Miranda não ia querer ir nesse, cara? Imagina o Uber chegando na tua casa. Um carro desse. E chega ao shopping em cinco minutos. Desconta no tempo para estacionar. Ah, caraca. Eu vou ter que largar o meu carro mesmo, mano. Não queria, velho. Tomei um apreço por esse carro. Mas... Vamos embora, né? Parece o Kuruma do... PTA também. O que esse cara está fazendo? Ah, achei que ele ia... Sentar alguma... Um trocado. Fazendo uma dancinha no semáforo. Por que não quer andar de Ferrari? Cara, me parecia aquele tal do Bugatti. Sei lá. Os carros aqui são fictícios, né? Eles dão outro nome. Mas claro que tem... Claras inspirações. Carros reais. É exemplo do Fusca que a gente encontrou. Mas enfim. Esse aqui... Esse aqui... Ele lembra um pouco um Vectra, um Astra... Sei lá. Bem que com aquele simbolozinho ali, ele lembra um pouco também os carros da Mitsubishi. É só... Chegar aqui? Eu estou com pressa. Marcos, o que você está fazendo? Oi, Miranda. Só estou ganhando uns trocados fazendo umas corridas. Sei. Está indo para onde? Indo visitar minha mãe. O pior é que ele tem uma voz grossa, né? Confilar ou negar isso. A gente quer revidar, mas não pegamos todos os dados. Eu preciso entrar no escritório de Oakland. Você está passando e muito dos limites, Marcos. Sei. E? Por isso você apareceu como meu motorista? Acha que eu estou na mira dos federais? E não foi por isso que ele não quis contar pra gente a origem daquelas fotos? Só estava sendo prudente. E eu estou sendo prudente ao falar com você em pessoa. Olha, Marcos, seria negligência minha não comentar que... Quando um jovem descobre que está sendo perseguido pelo FBI, chegou a hora de reavaliar algumas das escolhas que fez na vida. Valeu a dica. Principalmente um jovem negro. Presente. Que bom. Um assunto a menos, então. Me conta, como conseguiu as nossas fotos no bar? Digamos que eu tenha uma fonte. Essa sua fonte tem mais alguma coisa que eu deva saber? Eu soube que os federais estão caçando os hackers. Recrutando ou chantageando todos os grupos possíveis. Pra quê? Eles querem controlar todos os dia zero. E não querem competição. Droga, agora que o FBI entrou na jogada, não vai ter mais graça hackear. Não estou brincando, Marcos. Eles estão vindo atrás do DedSec. E pra valer. É? Vocês acham que a Miranda tem alguma coisa a ver com a denúncia? Eu acho que não. Eu acho que é aquele cara que... Aquele cara que a gente chamou. Vai, Brenda. Que tem um antigo telefone público na frente do Delos. Atenda. Identifique-se como o Fred. E grave o sinal que receber. Cara, que ridículo. Vou te dar uma péssima avaliação no app de motorista. Pô, perdemos o nosso carro, velho. Não era nosso, mas enfim. Entenderam. Aperte o B para se esconder no carro. Não, não é o que eu quero. Ah, já pegamos alguma coisa do porta-luva. Opa. Seguidores. Vai ter alguma mensagem, alguma coisa? Bom, não está rolando. Então, eu vou procurar aqui se já tem alguma coisa liberada. Aliás, no app de pesquisa aqui, que a gente falou que ia dar uma olhada também, né? Eu tenho pontos de pesquisa liberados? 24 pontos de pesquisa disponíveis. Excelente. Então, vamos dar uma melhorada em algumas coisas. Controle remoto. Roubo de hardware. Eu preciso mais de coisa de combate, né? Agora. Os combates estão bem... Boa pontaria. Aumenta a velocidade de recarga das pistolas de arma de choque. Maneiraço. Uma das coisas que queríamos. Ok. Porque a gente em combate está muito mal, cara. Aumenta a velocidade de recarga das armas de duas mãos. Interessante, mas aumenta o alcance da arma de choque. Eu acho a arma de choque muito boa. Assim, uma opção válida para explorar, sabe? Tenho 18 pontos ainda. Aprimora a pistola para disparar tão rápido quanto o gatilho for puxado. Mas a... Ah não, mas a pistola. Não a de choque. Mas é bom também. Eu não posso pegar? Requei a dado chave. Onde eu consigo isso? Recupere o material de treinamento de armas do Sons of Ragnarok. Aqui debaixo. Dado chave na Stanford University. Basculhe a Stanford University em busca do estudo sobre resistência de materiais. Basculhe Outer Show Boys na Colt Tower. Cara, vamos lá em Stanford. Eu fiquei curioso para conhecer Stanford. Mas deixa eu ver isso aqui. Aumenta a velocidade. Ah, tá. Isso é interessante também. Acho que eu vou pegar isso aqui então também. Já melhorar para o combate. Estou com 14 pontos. E vamos dar uma procurada por Stanford. Tomara que seja fácil de encontrar. Está falando para apertar o Y para mostrar no mapa. Show. Então eu não precisava procurar manualmente, né? É só ir aqui. Recebi no mapa. Stanford. Deixa eu ver. Tá, não é tão longe. Eu tenho viagens rápidas. Tem ponto de pesquisa aqui. Pesquisa ali. Vamos curtir no cenário, né? Vamos curtir no cenário mesmo. Queria muito meu carro de volta, mas infelizmente a missão tirou da gente. Eu estou de olho aqui na avenida para ver se eu encontro um carro daqueles. Caramba, eu não sei o que vocês acharam. Mas eu achei aquele carro melhor do game. Assim, talvez não dê para vocês terem tanta noção. Não, acho que dá. Se eu não fiz tanta barbárie no trânsito, mesmo em tamanho e velocidade, eu conseguia até manobrar. Porque tinha carro que era uma lentidão. Eu ia fazer uma curva e não conseguia. Então acho que dá para perceber que o carro não é bom. Mas aquele que está em uma velocidade incrível. E consegue realmente fugir do que quiser, cara. Fugir de um helicóptero. Aquele se é um carro para se considerar ter para a missão, para todas as missões. Uma pena que tivemos que trocá-lo por isso que a missão que íamos fazer precisava deste carro. Eu acho que o campus vai ser uma própria cidade ser mostrada aqui. Eu tenho que aprender a tirar essas missões online, cara. No início eu achei interessante, mas agora... Ai, caramba! Matei aquela pessoa, eu acho. Mas agora eu estou achando bem... Irmãozinho. Já cheguei no meu destino, não vou roubar teu carro. Eu fiquei pensando, será que vai ser zona restrita? Mas, pô, é Stanford, né? Ah, pah, a menininha ali tem grana. Quais ricos. Vai estudar em Stanford deve... Ah, tem bolsistas também. A Kier está aqui? O diretor de marketing da Ubisoft. Ei, cara. E aí, vem. Te garanto que não tem a menor chance do trailer vazar. Sério? Garante mesmo. Depois do que aconteceu com o Unit, Syndicate, Osiris... Nossa segurança nunca foi tão intensa. Se vazar, você pode me mandar embora. Fique sabendo que eu já pensei nisso. Uma pergunta, galera. O que todo site de jogos mais adora? Ser considerado jornalismo? Vazamentos. Eles pagam uma grana preta por isso. Especialmente se for um dos grandes estúdios. Tipo... Sei lá. A Ubisoft? Marcos, não brinca com meu coraçãozinho. O que você tem? Só uma pista. Trader de jogo novo da Yubi São Francisco. Sinto cheiro de novos seguidores. Vou tentar encaixar uma invasão na Ubisoft aqui na minha agenda. Os caras ficam puxando sardinha pro próprio prato, né? Claro, mas vai fazer o quê? Vai falar das outras empresas. Mas achei interessante essa ilusão ali. Tipo o easter egg mesmo. E de certa maneira, eu tenho quase certeza que o cara que apareceu ali, ele deve existir mesmo. Enfim, talvez era diretor. Vocês viram o nome dele? Decoraram? Guardaram aí? Ok. Ali é um ponto de pesquisa, né? Só que é lá em cima. Aparentemente. Vamos ver. Não, não é esse não. É o botão lá do direito. Vamos ver se eu consigo... Nossa, me lembrou o drone que foi abatido lá em Brasília. Caraca, aí tá circulando na internet a arma que o cara tava usando pra disparar contra o drone. É uma arma pra cortar o sinal de drone. Achei impressionante. Ué. Vamos usar de uma chave? Não, é só... É só abrir o... Pra desbloquear o circuito. Esse circuito é gigantesco! Deus meu! Ah não, cara. Não vou fazer isso não. Não vou fazer isso não. Eu vou ver esse esquema ali mesmo. Vou ver o que que rola. Já tá com a chave ali. 15-breeze assim mesmo. Torcedor de base. O sargento da polícia. Deve ter uma granada aí. Dá pra explodir o do, velho. Ah não, ele tá perdendo o doguinho. Não vou matar o doguinho. 432. Esse doguinho me lembra aqueles do Resident Evil. Ih, rapá! Um viu fazendo carinho, veio também. E aí, cachorro? Ah, é seu? Acarici dez cachorros. Ganhei uma conquista. Ai, meu Deus do céu. Vou acariciar luz de cachorro. Ah, deixa eu pegar uma grana aqui. Vou pegar uma grana aqui. Deixa eu ver o que que é isso aqui. Nada demais. O que é isso? Pra onde seria agora a missão, hein? Já estou em Stanford. Eu vou ter que desbloquear aquele esquema? Tem algo... Nesse compartimento. Eu entro. Não é pra entrar. Não, é aqui fora. Ah, camiseta de Stanford. Ah, eu vou comprar uma. Comprar uma. Boné e tudo. Primeiro deixa eu ver a camiseta. Casaco de Stanford. Show. Eu gosto de casaco preto, mas essa aqui eu não gostei. Eu estou gostando mais do... Vou pegar esse aqui. Beleza. Aí o boné. Caneiro. Pronto. Me formei já. Me formei na universidade. Se você tem um casaco, é porque você se formou. Tá. Deixa eu ver o que que eu posso... Fazer. Ali tem o tal do ponto de pesquisa, mas eu não sei como desbloquear. Camisa de universidade. Cara, eu tinha uma de... Coimbra, cara. Um casaco. Eu dei de presente. E lá é... O de Coimbra, eu achava muito. Peraí que eu vou ter que entrar lá. É, eu já vi alguma coisa... Eu já vi alguma coisa ali. Ó lá, ó. Opa. Ó, esse povo daqui de Stanford tem grana, hein. Volta e meia aparece alguém. Eu acho que eu vou lá... Eu vou lá com o drone. Só pra dar uma vasculhada. Já dou uma olhada também se tem alguma entrada pro carrinho, né. Pro jumper. E se o jumper entrar, acredito que dá pra iniciar o circuito com ele. Precisaria entrar nesse. Ah, isso aqui é... Ah, não. Policy and Fire. Caraca, mano. Tem uma estação de polícia e bombeiros dentro de Stanford. Eu não duvido que tenha, não. Achei maneiro. Não vai nem tentar liberar o ponto de pesquisa? Não, então. Mas eu acho que isso aqui vai liberar o ponto de pesquisa. Eu acho que esse ponto de pesquisa é justamente o que a gente vai precisar pra liberar aquele lance lá. Só que é que tem a ver com o ponto de pesquisa. Porque ali tem todo um circuito. E é gigante. Eu acho que vai iniciá-lo por aqui. Opa. Pra pegar? Drone? Ah, o drone não pega nada, cara. Só o carrinho. Mas eu acho que grana ele pega, hein. Grana de novo ali, ó. 421. Rapaz, o povo daqui é muito engenheirado. Tá, então tem essa porta pra poder entrar. Mano, olha as lixeiras, velho. Tem uma televisão de 42 na lixeira, velho. Nossa, cara. Caraca. Essas universidades são caras, né. Televisão na lixeira. Quem mandou isso? Porra. Ah, para. Pode começar a chorar. Ah, você não gosta de ficar... Será que ela vai bater no meu drone? Porra. Fala sério. Tadinha. As entradas estão... As duas entradas que... As três entradas que eu encontrei... Estão... Bem guardadas, né. Tadinhas. Tem um doguinho aqui. Ele fechou a porta aqui já? Fechou não. Fechou não. Só que ele fica... Ele fica de frente pra... Pra essa porta. Dá pra eu... Distraí-lo de alguma maneira? Não é uma distração que a gente faz com... Com esse... Telefone? Pra ele atender alguma coisa? Que parecia que era. Vamos, cara. Nossa, mas foi quase. Polícia! Vamos onde eu faço a mesma! Tem alguma coisa a gente? Como assim, polícia? Não, eu tô lá fora, pô. Eu não sou risco nenhum. Eu tô sentado no meio da rua. Tô, mas... Onde que é o negócio que a gente inicia, cara? Onde que é o negócio que a gente inicia, cara? Eu não vou... Ai, caramba. Não é aqui. É do lado de lá. É tudo... 911, descreva a sua emergência. Eles ligaram pra polícia? Eles são da polícia? O que será que tá rolando lá? Calma, estamos com você no CPOS A polícia vai chegar logo logo Ei, você Não, você está piorando Nossa, isso é péssimo Ah não, missão de coisa de novo Deixa eu ver se eu consigo tirar Multijogador Não quero, cara Não quero essas coisas Opções de jogo Sair da sessão online Confirma Tomara que isso seja Indefinitivo Apareceu o símbolo da cabeça dele Não vi nada Na verdade que vai lançar o novo Watch Dogs Não sei Não sei Mas por que que isso aconteceu, cara? O que que ele fez? Derrubiu o cara Ele não vai precisar do dinheiro Você está quase perdendo o alvo Eu não quero o tal do alvo O alvo escapou Que bom Bom, essa missão está ficando meio longa E acho que eu vou dividir este vídeo em dois Ou três Quatro Enfim E a gente segue então No próximo vídeo Se a galera do YouTube estiver assistindo ainda e não deixou o like Espero que possa nos ajudar Com o like Se inscreva no canal E até a próxima Tchau 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 Tchau